Então percebemos também que o que é um buraco negro, ele não é a porta de conexão com o todo, ele não é o hub do universo, ele não é a porta de um buraco de minhoca. E a gente não percebe que a gente tem acesso também a todo o universo a partir de nós, porque nós somos feitos de buracos negros, que são a conexão com o vácuo, a conexão com o todo, com o universo, em cada uma de nossas células e átomos. Isso é muito fascinante, né? Então deve ter uma geometria. Vamos ver? Ah é, aqui está ele girando a velocidade da luz na minha ilustração. Muito bem, aqui está a velocidade que ele gira, acho que eu tinha esquecido de falar isso, né? Ou seja, resumindo, velocidade da luz que ele gira, está aí. Muito bem, deve ter uma geometria. Qual será essa geometria? Mais uma vez, é que esse vídeo também é uma história do físico Nassim Ramey, porque ele que desenvolveu esses conhecimentos, né? E que eles vêm a se encaixar em grande parte do nosso curso. Bom, então o Nassim, à procura da geometria fundamental do vácuo, pensou que se a construção da natureza é dirigida por essa estrutura, nós devemos olhar para a natureza e conseguir ver isso a partir de uma boa observação, não é mesmo? Olhando para os flocos de neve enquanto ele esquiava, porque ele foi professor de esqui, foi professor de mergulho e tudo mais, né? Então, ele estava lá numa estação de esqui, num lugar muito gelado, e olhava para os flocos de neve enquanto esquiava, e também olhava para os galhos das árvores, como eles se dividiam em fractais, né? Isso tudo é bem observável na natureza. Então, veio a concluir que as forças do universo, que as divisões do vácuo, geram sempre uma geometria específica. E ele viu que seria a geometria de uma esfera. Faz esferas maiores e menores, e as combinando faz todo tipo de coisa. Porém, a esfera é a parte que está do lado de fora, né? Como a gente viu, é o evento horizonte, é a borda, é a condição de borda, né? Onde as coisas irradiam. Então, o que nós queremos saber, então, é o que está dentro, né? É o que faz acontecer, então, a esfera. É a geometria que mantém a esfera. Como a esfera surge no vácuo, né? Ok. Afinal, a esfera é a geometria mais instável, como nós vimos. Ela tem a maior superfície. Então, como ela se mantém? Deve haver uma geometria mais estável no meio. E deve ser a mais estável das geometrias. Você lembra, gente, no início dessa palestra? Pegando o círculo e dividindo o círculo com a mais estável das geometrias, pois seria a estrutura que sustenta a esfera, que divide o vácuo. Essa estrutura deve estar em perfeito equilíbrio. Afinal, ela é observada como vácuo. Ela deve estar em perfeito equilíbrio. Porque ela nem sequer aparece. Uma infinita quantidade de energia nem aparece. Porque está em tanto equilíbrio que está. Então, se uma divisão possui infinita quantidade de energia e densidade, toda essa energia colide e se encontra naquele nível. Deve estar em perfeito equilíbrio, tanto que nós pensamos ser espaço vazio. Que pensamos ser o vácuo. Então, Nassim começou a sua jornada de pesquisas, a procurar qual seria a forma mais estável e em equilíbrio geométrico que se pode achar. E naquele dia, ele voltou do seu esqui. E foi para o resort do esqui que ele estava. Era uma pousada, na verdade, bem pequena. E ele foi consultar a biblioteca daquela pousada. Vejam só, que não se espera que seja muito elaborada, né? A biblioteca de uma pousada de esqui. Porém, foi o suficiente. Porque ele encontrou lá um livro que se chamava... Bom, ele encontrou este livro lá na biblioteca do resort de esqui. Os mistérios das pirâmides mexicanas. Pirâmides, mais uma vez. E ele é bom, ele realmente achava que havia um mistério nas pirâmides mexicanas. Então, ele resolveu abrir o livro. E o incrível é que ele abre o livro exatamente nesta página. E ele vê esta imagem. O que ele falou? Ele viu um tetraedro dentro de uma esfera. Vocês perceberam? Que era exatamente o que ele estava suspeitando da geometria que forma a nossa realidade. A esfera como o que forma o nosso mundo, né? O círculo, a área. E o tetraedro como a parte que gera esta realidade toda. Então, ele ficou abismado, né? Com esta ilustração do Hug Hallister Jr. E, então, ele começou a ler a fundo este livro. E ele ficou muito surpreso que Hug Hallister Jr. Matemático e outros matemáticos fizeram uma profunda observação, interpretação, da cidade mexicana de Tétuacan. E eles encontraram um padrão matemático nas construções desta cidade. E este padrão matemático que eles encontraram ao longo de toda esta cidade de Tétuacan resultava em um tetraedro dentro de uma esfera. Então, o Nassim ficou esbabacado, como se fala, né? Se fala assim, eu acho. Porque era exatamente o que ele estava predizendo. Então, fazia muito sentido continuar nessas pesquisas para ver se ele encontrava mais bases quanto à geometria fundamental do universo. E, neste estudo da cidade de Tétuacan, eles perceberam que... Diversas coisas. A primeira delas é que existe uma pirâmide para cada planeta do sistema solar. Uma pirâmide para a Lua, uma pirâmide para o Sol, outra para a Terra e para cada um dos planetas do sistema solar. Agora, fica comigo. Olhar para o céu à noite. Naquela época, imagine vocês. Quantos mil anos fazem, né? Olhar para o céu à noite. A única coisa que você tinha para ver o céu era seus próprios olhos. Não é verdade? Como você vai saber que tais planetas pertenciam ou não a um sistema ao qual inclui o planeta Terra? Mas, muito mais do que isso, não é verdade? Porque cada uma destas pirâmides, elas não só estavam posicionadas na cidade de Tétuacan proporcionalmente tanto em distância quanto em tamanho entre os planetas. ou seja, a pirâmide do Sol e a pirâmide da Terra eles tinham proporcionalmente a mesma distância que se vê no espaço. E, da mesma forma, entre todos os planetas a distância estava proporcional entre a pirâmide de cada um destes planetas. E, tanto proporcional em tamanho também. A pirâmide de Júpiter era a segunda maior depois da pirâmide do Sol, a pirâmide da Terra, a pirâmide da Lua, proporcional em tamanho ao que hoje, né? 2000 e anos 2000 em diante, né? Se sabe, é uma descoberta recente, mas mais de mil anos atrás, dois mil anos atrás, mais que isso, já sabiam com apenas observação a olho? Sabiam? Não, aquela estrela faz parte do meu sistema, ela tem tal tamanho e está em proporção tal distância em cima das outras, sendo que todas elas se mexem e se movem. ou isto é algo muito incrível, mas mais do que isso, uma forma que chama muita atenção, é claro, são as pirâmides, né? Que são no formato de tetraedros. Então, estava cada vez fazendo mais sentido, né? E a geometria da cidade inteira, depois de calculada por Hugg Hallister Jr., resultou neste gráfico, nesta imagem, que é a esfera dentro, não, é o tetraedro dentro da esfera. E, porém, o Nassim, ele continuou desenvolvendo esta teoria e ele chegou, e ele, olhando no livro do Hugg Hallister Jr., ele disse que aquela cidade não somente formava um tetraedro dentro da esfera, porém, era, o tetraedro era formado de 20 tetraedros. Então, ele ficou muito curioso de onde será, que será, que será, que será que eles tiraram 20 tetraedros. Então, estava se transformando em uma incógnita aquela pesquisa sobre as proporções das construções de Tetiuakam. Então, o Nassim foi começando a observar esta imagem dos 20 tetraedros formados pela matemática da cidade de Tetiuakam, que era feita de pirâmides, que era feita de tetraedros. Então, ele começou a observar e percebeu que entre os 20 tetraedros existe um espaço interno. E ele foi ver o que existe, então, nesses espaços internos. Bom, ele viu que a base é formada por 10 tetraedros e viu que em cima desta base vai mais uma base de tetraedros, outra base e um tetraedro em cima, resultando nos 20 tetraedros. Então, ele queria ir mais além nisto tudo. e olhou o que existe dentro desta estrutura, ou seja, a parte que... A gente não está olhando para o que está dentro, para a parte do vácuo, para a parte que contrai o tetraedro e o que havia dentro desses 20 tetraedros? Havia icosaedros, ou seja, outra estrutura. Mas ele percebeu que essas estruturas viram octaedros, base a base, e que octaedros são pirâmides base a base. Então, ele encontrou pirâmides dentro daquela estrutura mais uma vez lá no meio. Porém, ainda lá no meio restavam coisas a serem encontradas que eram mais três tetraedros que ainda estavam sem preenchimento lá no centro dessa estrutura. Então, ele estava pensando meu Deus, onde é que isso faz o sentido para entendermos a geometria do vácuo. Isso aqui é o que estava lá dentro de dentro de dentro daquela estrutura de 20 tetraedros. Bom, para entender a geometria do vácuo, que é o objetivo aqui. Então, ele pensou assim, bom, no universo tudo é polarizado, quem sabe ali não está metade da informação. O que acontece se colocar duas dessas estruturas novamente, eu vou botar ela aqui base a base. O que acontece se colocar duas dessas estruturas juntas? Por quê? Porque ele percebeu que aquelas vãos do meio acomodariam perfeitamente outra dela no sentido contrário. Ele viu que se encaixariam perfeitamente duas dessas estruturas, como que se polarizando aquela informação lá de Tetraedros. Então, percebeu-se que se encaixaram perfeitamente duas delas e formou uma estrela de tetraedros. Se lembra quando no início da palestra nós pegamos o nosso espaço que nós delimitamos como espaço finito e começamos a dividir o espaço e conseguimos ir ao infinita quantidade de divisões dentro de um espaço teoricamente finito, quando a gente viu que finito e infinito são complementares e não opostos, a gente tinha polarizado com a geometria de menor volume e polarizado ela. Ficou a mesma coisa que encontramos aqui agora nas matemáticas de Tetraedros. Mas ele estava percebendo que o seguinte, o que se formou aqui? lá no centro havia no centro, no centro, no centro formou o cubo-octaedro. O que é o cubo-octaedro? A partir do momento que eles juntaram essas duas estruturas de 20 tetraedros eles encontraram lá no meio uma estrutura. Lá no meio aqueles encaixes sabem que estavam vazios num, no outro também vazios que se encaixaram perfeitamente no momento que se juntaram as duas formou no centro o cubo-octaedro e esta foi a parte mais importante de todas as descobertas. Sabe por quê? Porque esta daqui é a única geometria em perfeito equilíbrio no universo. Então o que que ele encontrou procurando pela geometria do vácuo a qual possui toda a massa do universo inteiro possui toda a energia do universo inteiro e toda a informação do universo inteiro e que ela para nós não é visível porque ela está em perfeito equilíbrio logo todas as forças se anulam perfeitamente ela está em perfeito equilíbrio e deste perfeito equilíbrio para manter o equilíbrio ele deixa escapar 0,00001% para o lado que Radia e chamamos de mundo material. Ou seja ele encontrou a geometria do perfeito equilíbrio procurando pela forma geométrica do vácuo então isso fazia total sentido. Vamos mais a fundo aqui vamos ver como se a gente tiver dois vetores e a força vir por um deles não vai resistir não está em equilíbrio o vetor a força vai se anular tanto que eu falei do diamante se lembram que ele é o cristal mais duro de todos ele já é até transparente porque porque tanta densidade que ele é a geometria dele se agrupou em octahedros para compactar toda aquela pressão de forma igual tanto que ele vai se sutilizando vai ficando transparente se ficar com mais pressão ainda ele vai sumir porque vai se igualar ao vácuo claro que não tanto porém nós vamos falar mais disso porque outras tecnologias na Terra já estão chegando e na verdade no passado já chegaram a isto e nós vamos ver ao longo desta palestra e mais também haverá uma expansão do curso que falará apenas sobre os povos antigos e todos esses conhecimentos antigos mas enfim esta geometria suporta o equilíbrio? não porque os vetores são uns menores outros maiores a força vai chegar de uma forma que vai dar um desajuste e não vai sustentar o sistema se tiver muita pressão vai explodir vai desencaixar vai quebrar coisas do tipo não daria certo porém o hexágono ele possui todos os vetores de mesmo tamanho o hexágono ou o hexágono e o hexágono ou o hexágono